O motorista de transporte público foi assaltado na noite de ontem, lá na rua Caldasita, no Kennedy. Vamos pra Zona Sul, hein, gente? Que caso isso aí também? O motorista contou que seguia pela via, e aí, quando, de repente, uma pessoa pediu pra que o ônibus parasse. Bom, normal, uma pessoa pedir pro ônibus parar, né? Ele parou, e o rapaz se aproximou com uma das mãos pra trás e disse, abre aspas, eu quero dinheiro, não fecha a porta que eu tô armado, não quero machucar ninguém, mas me passa o dinheiro que ninguém vai se machucar. Fez uma ameaça ao motorista. Motorista que fez o trabalho dele, abriu a gaveta, né, e entregou pro suspeito ali algumas notas de 5 reais. Quanto que foi no total, sabe? Seis notinhas de 5, 30 reais. O homem fugiu a pé, né, o motorista acionou a polícia que fez buscas pelo bandido até agora, ninguém foi preso, já fumou tudo em craque também, já fumou tudo em craque esse dinheiro também.